Numa manhã como essa, o Elzo estaria levando a esposa, Valdécia Araújo Ferreira, para o trabalho. Mas hoje ele está sendo amparado por amigos e familiares no velório dela. A pessoa que eu amava muito, que vai deixar muita saudade. Porque a morte dela é inconformada, porque simplesmente ela trabalhando, chega no elemento e faz a besteira, aquela que eles fizeram. Valdécia foi assassinada dentro da loja dela após um assalto. Imagens registraram o momento em que o suspeito chega, disfarça e pega um cesto do lado de fora da loja. Dentro do estabelecimento, ele pega outros objetos. A comerciante acompanha o homem do balcão. Valdécia estava sozinha, já que o único funcionário havia pedido para sair há algumas semanas. Depois de dar voz de assalto, ela teria tentado se defender. A câmera não pega o momento do crime. Valdécia, que tinha 73 anos, foi atingida por sete facadas. Ela deixa o Elzo, dois filhos e três netos. E são neles que o viúvo vai se apegar para encontrar forças nesse momento. Agora, vamos unir os netos, as filhas e esperar o que Deus possa fazer com nós, ajudar nós. E espero que não aconteça com outras famílias o que está acontecendo comigo. O local do crime amanheceu fechado, com uma placa de luto e flores. Valdécia trabalhou de carteira assinada durante 55 anos. 20 deles na área da enfermagem até se aposentar. Só que mesmo depois de aposentada, ela queria continuar trabalhando. Foi aí que ela teve a ideia de montar essa loja aqui. Nos últimos 15 anos, foi aqui que ela passou a maior parte do tempo. Mas no início desse ano, ela queria se aposentar de verdade, ficar mais tempo com a família, passar mais tempo com os netos. E colocou a loja à venda. Mas o crime mudou os planos da família. O Elzo não vai voltar para o comércio. A intenção é vender e tentar seguir a vida, sem a companheira de quatro décadas. Era uma senhora, uma pessoa muito boa. Era tudo para mim, na minha vida. Nós lutamos para vencer a vida. Agora que nós precisávamos descansar, aconteceu esse caso. Então, para mim, foi um choque que eu estou sentindo. Eu estou dando essa entrevista com vocês, mas só eu sei o que eu estou passando. Seis horas depois do crime, o suspeito foi localizado pela polícia militar no centro de Goiânia. Segundo a PM, ele trocou tiros com a equipe e morreu dentro do quarto onde estava. O mesmo retornou após essas seis horas. Esse lapso temporal ficou perambulando pela cidade e retornou até o lugar, achando que a gente não sabia onde ele estava dormindo. A equipe policial entrou até o albergue e deu a voz de prisão para o mesmo. O mesmo repeliu a ação policial dando dois disparos contra a equipe. Houve o confronto sobre a injusta agressão e o mesmo veio a óbito no local. Diego da Silva Oliveira era natural do Maranhão e tinha 20 passagens pela polícia, 10 delas em Goiás. Segundo a polícia, era um homem perigoso que estava solto mesmo após vários crimes. A especialização dele era atacar mulheres nesse tipo de empreendimento. Ele ficava perambulando pelas ruas, ele via que tinha um ponto frágil e fazia esse tipo de ação. Fale ressaltar uma ação que ele fez em 2019 no setor Pedro Lovico, onde ele percebeu uma senhora num estabelecimento parecido com esse. Essa senhora estava grávida, com três filhos pequenos. Ele entrou dentro e foi praticar o mesmo tipo de roubo. Só que naquela ocasião, uma viatura de rotina estava nas proximidades, visualizou a ação. Ele tomou essa senhora em refém e após ali uma negociação, naquele momento ele decidiu se entregar.